Oi, minhas amigas e meus amigos, tudo bem, gente? Começando mais um vídeo, uhul, glória a Deus. Gente, tô aqui em casa, tá eu, a Lara e o Lucas, tá? Porque o jovem que saiu foi resolver algumas coisas importantes aí, depois eu compartilho, tá? Mas, ó, o Lucas tá meio de abagunçando, né? Vou começar o vídeo aqui já arrumando a casa, gente, que tá meio desorganizada, onde eu arrumei tudo, mas, né, não tem jeito. Todo dia tem trabalho pra poder fazer, né, dentro de casa, né? Ó, tem uma almofada aqui que as crianças trouxeram algumas coisas. Tem, ó, papel, tem que dar varridinha aqui, tá vendo? A Lari tá aqui, dá oi, Lari! Oi, gente! Tudo bem? Tá assistindo? Sai do chão. Aí eu tenho que arrumar minha cama aqui, ó, tipo, arrumadinho. Ontem vocês viram que eu troquei a cortina, né? Ficou linda, linda, linda. Essa cortina é perfeita, achei ela tão linda a cor dela, sabe? Aí eu vou arrumar aqui minha cama daqui a pouco. E tenho também... A cozinha sempre é a mais difícil, né? Sempre é mais bagunçada. Tem aquele negócio ali que o jovem cortou ontem da toalha, mas aqui tá arrumado, ó. Né? E só o robô que vai trabalhar hoje aqui no chão. Aí aqui tava guardando aqui as coisas do café da manhã que a gente tomou. Tem louça pra lavar. Não é muito, porque a gente coloca tudo desorganizado e fica parecendo que a pia tá cheia de louça, mas não tem muito dom. E aqui fora tem roupa pra poder lavar, tá vendo? Ali, ó. Não sei se tá cheio. Mas é essa coxa, tem uma coberta e tem um pano de prato. E aqui dentro tá a roupa que eu coloquei pra poder bater já. Aí ontem eu mostrei pra vocês. Ficou tão bonitinho, né, gente? Aqui ficou bem fofinho, gostei bastante. Vou pegar esses panos de chão pra poder dobrar pra guardar. Ali tem roupa secando também, né? E hoje tá bem fresquinho, hoje bem gostoso, sabe? Tá delícia. Dia, gente, hoje tá corrido porque eu tenho que fazer compra mais tarde, né? Porque tá faltando um monte de coisa aqui em casa. E vou ter que comprar algumas coisas no supermercado. Então mais tarde eu vou lá, né? Vai ficar pro próximo vídeo pra vocês. Então eu vou começar guardando essa loucinha aqui. Pra deixar logo livre aqui. E vou lavar essa outra louça aqui, tá bom? Então, amigas e amigos, deixa seu like e se inscreve aqui embaixo no canal, tá bom? E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Realidade de uma mãe dona de casa, né? Bebê chorando no pé. Mamãe tem que parar de lavar a louça, de fazer as coisas pra poder pegar o neném. É um dengue. Tomou uma madeira cheia, tomou água, trocou fralda. Quer mais o que agora? Quer o dengue de mamãe? Porque ele é muito pesado ali, gente. É muito carinho hoje, gente. Dá um pepêzinho, acho que ele quer pepê. É o vício do peito. Ai, ai, deixa ela sair daqui a pouco e continua. Já lavei só aquilo ali, quer ver? Lavei só aquilo, tá vendo? Tem essas aqui ainda, mas também tá acabando rapidinho. Né? Né, Lucas? Né? Terminei de lavar a louça, gente. Com muita luta, viu? Só não vou limpar o fogão agora, que ele tá mais ou menos limpo. Eu vou fazer comida agora, né? Aí limpei a mesa, passei por aqui em cima. Esse aqui é coentro que o Job comprou. Aí não sei lá onde, né? Olha, esse coentro tá bonito, tá limpinho. Eu acho que ele comprou com o vizinho da Tia Nalva. E tá limpinho esse coentro. É bom quando a gente compra assim, porque às vezes a gente compra no lugar, tem cheio de terra, sabe? Esse não, ele é limpinho, ainda bem. Beijo quando eu dou coisa pra vocês. Vocês não sabem a luta que foi agora não, viu? Os dois chorando, Mário e o Lucas, tá? O Lucas vomitou tudo. Tive que dar banho, foi aquela loucura. Quando termino de arrumar um, vem a outra chorando também, fiquei doidinha. Diz aqui só Deus na causa, gente. Meu Deus do céu, viu? Mas agora tá tudo mais calmo, graças a Deus. Eu até quero trazer um pouquinho de fazer essas coisas aqui. Mas agora que ele está quietinho lá assistindo, eu vou cortar a carne que eu peguei do congelador. Eu peguei ali um pedaço de carne pra poder fritar. E tem esse aqui também, que é pra poder fritar também, se quiser. Só que eu vou colocar, fazer um feijãozinho no mangalô, né? Que é um feijão que eu gosto bastante. Mas como eu não tenho uma linguiça, eu vou cortar o quê? Vou cortar uma pedaça de carne pra poder colocar junto. Um pedacinho de toicinho pra poder fritar. Cozinhar o mangalô, pra cozinhar tudo junto. Sabe que é carne com mangalô. Então vamos lá. Pra poder adiantar, eu vou logo colocar água aqui nessa panela. Pra poder já colocar a carne pra poder fermentar. Porque essa carne é salgada. Então a gente tem que fermentar. Pra fazer o feijão, pra não ficar salgado, né? Então eu vou passar um pouquinho de água assim, eu vou esquentar já. Vai adiantando. Gente, eu comecei a fazer o almoço aqui, ó. Eu coloquei aqui a carne pra poder fermentar. Tirar um pouco do sal. Ela não é muito salgada não. Tem que deixar só um pouquinho, senão fica muito sem sal, sabe? Aqui nessa panela de cá, eu tô fritando o toicinho, o fermentem, né? Pra tirar um pouco do sal. Tô fritando aqui, eu vou pegar o óleo pra poder fazer o feijão, né? Que eu falei mangalô. E vou também fazer o arroz. Cozinhar o arroz com óleo de toicinho. Que o Job ama quando eu faço arroz assim com óleo de toicinho. Então vai ficar muito gostoso. Entendeu? Então é isso que eu tô fazendo aqui. Aí eu coloquei minhas duas chaleiras ali. Pra poder esquentar a água. Pra poder já colocar no feijão, né? Pra poder adiantar. E a panela tá aqui, que eu vou, daqui a pouco, já colocar o feijão. Tá bom? E a carne também, né? Que eu vou cozinhar com carne. Ó, gente. Feijão que eu vou usar esse aqui, ó. Tava congelado, né? Aí eu acabei de dar uma lavadinha nele. Pra poder já colocar pra ferver. E aqui já terminamos, né? De fritar o nosso toicinho. Tá vendo o tanto de óleo que deu, gente? Ó. Aqui eles chamam de graxa, né? O que que eu vou fazer? Vou colocar com essa panela. Com pressão. Um pouco do óleo. Que eu vou fritar o alho já. Aí aqui, ó. Pra fazer feijão, não colocar o alho já pra poder fritar. Vou fritar o fogo. Vai cozinhar a gato temperado. O alho tá bem frito agora. E agora eu vou colocar a carne, tá, gente? Que é aquela carne que eu feventei. Não fica bom. O feijão já fica bom, viu? É simples mesmo. Aí sabe esses negocinhos do toicinho? Eu vou colocar também. Agora eu vou colocar o feijão. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ai, gente, não tem que ficar aqui no final. Meu Deus do céu. Meu pai. Eu desastre. Ai, não. Não tem que ficar aqui no final. Deus do céu. Deus me perdoa, Senhor. Que nervoso que eu fiquei agora pra isso, gente. Olha. Olha isso aqui dentro do... Oh, Senhor. Ai, gente, que nervoso. Jesus me ajuda. Eu vou chorar, sério. Eu vou chorar agora. Agora a vontade foi de chorar. Eu vou limpar aqui, tá? Olha, gente. Olha, gente. O que é isso? O que é isso? Entregando a você, entregando a população de Itajibá, um novo carro, uma nova viatura, a 4ª Municipal e um carro zero ao conselho do Terá de Itajibá. Olha o tanto de carro. Vai, Mulari, vem. Tudo aqui é festa. Eita, agora. Eu sou bem aleatória. Eu tava lá triste, quase chorando, porque eu derramei tudo o feijão. Aí, quando eu ouvi o barulho do carro, eu vim correndo. E a Laura quase passou por cima de mim, misericórdia. Vamos, Lucas. Vocês viram, gente? Parece que eles estão comemorando uma nova viatura na cidade, parece. Entendi. Que bom, né? Um novo carro. Graças a Deus. Essa cidade aqui é uma benção, gente. Eu gosto demais disso aqui. É o pai? Pai chegou? Não, ele falou que o pai... O Job acabou de chegar aqui, ó. Vou jogar a primeira chave. Pode ir? Pode ir? Pode ir? Ah! Oh, oh, quase. Gente do céu. Ó as bandeirinhas. Depois eu vou lá em cima, vou mostrar pra vocês a praça como é que tá. Eu vou levar a Lari pra lá, né? Poder ela ver, né? De dia, né? Vem. A Lari não viu aí na praça como é que eles fazem, o que é desenfeito, é tudo. Aí eu vou lá qualquer dia, de dia, pra poder ela ver, né? Como é que é. Vem, Lucas. O Job acabou de chegar, uuuh. Vou lá pegar meu feijão. Vamos, Lucas, rápido. Acho que o Job tinha que ver. Papai chegou. Uhul. Tá fechado, hein, amor? Tem que viver pro outro lado. Gente do céu. Deixa eu catar esse feijão que eu nunca tenho. Só batei aqui no fogão, ó. Deixa eu contar pra ver aqui. Quando eu acabei com o Job, eu nasci. Mas é cada coronaví. Eu tava com a porta errada. Aí antes dele chegar, eu já acabo tudo fora pra ele não ver. E hoje não deu tempo, né? Oxe, merda. Um desastre na cozinha, minha filha. Ele relembriu a parte quando eu fui... Quando eu casei com você que eu fazia as coisas erradas. E antes de tu chegar, eu jogava tudo fora as comidas ruins, né? Se não prestava. Pra você não ver. Aí tentava fazer de novo. Olha, meu Deus. Vim, ó. Um dia todo que eu vim não ver, né? É claro. O mar. Porque eu tava prendendo por mim. Não tem como. Tem que relevar, né, gente? É. Mas agora, quase que ele viu e ele não chegou a ver, não. Deixa eu falar. Ele nem viu. É um desastre. Vou deixar de continuar aqui temperando também o meu feijão que já desliguei. Vou desligar as coisas aqui. Vou até ligar de novo agora. Pra deixar bem quente. Fazer comida, né? E é isso. Vamos continuar temperando aqui dentro das coletivas. Mas eu falo a coisa. Que valeu a pena, hein? Queimar o seu feijão, queimar o arroz. Que hoje, ó. Eu passo bem, hein? É. Hoje eu era. Ele fala com o arroz. Não, mas também no tempo do seu momento. Eu falei que ela só fazia arroz ruim. Macarrão, feijão. Tudo ruim. Era tudo duro. Salgado. Era salgado. Era sensível. Ele não reclamava, lembra? Eu comi, tá bom, amor? Tá bom. Tadinho. Não reclamava não, gente. Foi o meu marido muito bom. O meu, ó. Dez. Tá vendo? Valeu a pena, viu, gente? Valeu. Pena, espelha. Ó, gente. Aqui o feijão caiu. Vou lavar aqui tudo de novo agora. Né? Pra poder colocar ela dentro de novo. Porque eu não vou desperdiçar. Agora do chão, eu varri e joguei fora, tá, gente? Misericórdia. Isso aqui foi só do fogão que eu peguei. Ó, gente. E olha só. Coloquei um pouquinho de colorau. Um pouquinho de comida. Um pouquinho de chimichurri. Aí vou colocar um pouquinho só de sal agora. Eu vou tampar, tá? Na verdade... Eita, meu Deus. Deixa eu ferir aqui. A gente já ferveu aqui já, ó. Vou colocar aqui a água agora, né? E aí vou colocar o sal pra poder já colocar pra cozinhar. Certo? Acho que tá bom. Porque eu não quero com muita água, não. Sabe, gente, dessa vez? Acho que já tá bom já, ó. Tá só arrumar o sal agora. Olha que cena linda. Um dia tão especial, né, amor? A Lari, a Lari vem senta... É verdade. É a Lari senta no meu colo. Aí o ciumento vem, que é a parte dele. E hoje, hoje é um dia muito especial pra nós. A gente tá muito feliz. Glória a Deus por tudo, né? Só gratidão do senhor. Glória a Deus. E aí? E, gente, ó. Aqui já colocou fritão pra cozinhar. A carne tá fritando. E aqui é o alho que eu vou começar a fritar agora. Pra poder fazer o arroz, né? Tô usando umas panelas fofas que o Maicon me deu, né? Panela rosa, linda. E aqui, deixa eu mexer a carne por dentro. Eu não quero fritar muito essa carne, não. Quero deixar ela mais, assim... Mais mole, sabe assim? Então eu vou colocar a cebola. Olha. Carninha de sol. Tá começando a fritar já aqui. Tô fritando aquela carne com azeite. E aqui o alho eu tô fritando com a... Banhando um pouco, né, do seu... Que eu tirei, né? Vocês viram, né? Agora eu vou fritar aqui pra colocar um salzinho. E é isso, ó. Nos almoço de hoje, tá ficando pronto. Ah, eu vou fazer também uma farofa de banana da terra. Deu vontade de comer o jobiama também. Vou fazer a farofinha. Fritar aí o arroz. Gente, agora eu vou começar a fazer a farofa da banana da terra. É bem simples, gente, ó. Você vai cortar a banana assim, pequenininha, né? Só que assim, essa aqui tava cozida, né? Só que ela ficou meia dura, sabe? Opa. Ela ficou meia dura, né? Aí eu peguei ela e cortei ali. Pra poder fazer a farofa, tá? Mas aí você não precisa cozinhar. Só você cortar pra poder fritar já, né? Agora eu já dou uma douradinha. Depois eu venho com a cebola. Cebola, eu coloco um pouco de azeite. Arrumo o sal. E coloco a farinha. Tipo, não tem segredo. Aí eu vou colocar um pedacinho de toicinho. Né? É bem simplesinho, tá bom? Gente, eu acabei de colocar a cebola aqui na banana. Depois fritinha, ó. Vou passar a cebola. Eu não coloco o alho, viu, gente? Tá sem alho mesmo essa farofa aqui, tá? O arroz tá quase bom, ó. Quase secando. Deixa eu botar mais um pouco. O feijão daqui a pouco eu vou desmigar pra poder olhar. A carne já ficou pronta, ó. Vou colocar a cebolinha, né? É simples a carne, né? Tem hora que eu gosto de começar ela assim. Porque ela é carne do sol, gente. Tipo assim, a gente já compra salgado, entendeu? Aí depois tu só ferventa, no caso. E depois tu vai e frita. Entendeu? É assim. Aí se tu quiser, no caso, colocar colorau, cuminho, pode colocar também. Fica bom. Tomate, coentro, fica ótimo. Só que tem hora que dá vontade de sentir o sabor natural da carne, sabe? Só o sal. Aí colocar a cebolinha, fica uma delícia também, tá? Ó, a banana, você pode ver que ela tá tão, assim, durinha. Que ela nem tá desmanchando, ó. Eu acho que, na verdade, ela não deve estar dura por estar dura. Mas sim, porque tá meia verde. Eu acho que ela não tá madura o suficiente, não. Geralmente, pra ficar mais gostoso, é bom quando a banana tá madurinha. Sabe? Tá docinha. E que parece que ela tá meia verde, por isso que ficou meio assim. Ela vai ficar boa. Tem que colocar mais um pouquinho de óleo, que tá muito seco, ó. Entendeu? Manteiga. Mas a minha manteiga acabou. Ah, tem uma... Eu ia falar que acabou, mas só tem... Ô, ô, Xi. Que negócio é esse? Ah? Quem te ensinou isso? Ai, ai. Eu tenho essa manteiga aqui, gente, ó. Da vaca. A outra acabou. Vou ter que fazer compra hoje. Vou comprar as coisinhas, né? Vou colocar um pouco dessa manteiga aqui. Dá um sabor. Se ficar pouco, eu vou colocar um pouquinho de azeite, porque, tipo assim, farofa tem que ter, né, gente? Tem que ter, no caso, o óleo pra poder virar farofa. Se não... Ó. Acho que tá bom, né, Xi? Vai ficar mais seca essa farofa, não vai ficar muito... Vou colocar o toicinho que ficou aqui, né? Estou resumindo pra deixar ele. Separei um pouquinho pra cada coisa, né? Coloquei no feijão e o óleozinho no feijão, no arroz e aqui. E o toicinho só tem no feijão e aqui. Vou fechar um pouquinho. Porque, tipo assim, essa farofa fica tão boa, que você não precisa nem colocar toicinho se não tiver. Só a cebola, banana da terra e o temperinho. Pouco tempero, porque já fica bom. Já cheirou de cozido, eu vou desligar, porque aí vai ver se tá bom. E o arroz também. Gente, coloquei um pouco de sal, um pouco de cominho, um chimichurri. E agora o coentro. Agora tá bom, já. Vou colocar já a farinha. Oi, filho. Gente, olha como eu faço comida aqui, ó. Parece que eles sentem o cheiro da comida e vêm pra cá. Ó, a farinha que eu vou usar essa aqui da Bahia mesmo. Claro, né, tá na Bahia. Colocar um pouco assim. Tá misturada com aquela farinha copioba, sabe, amaraninha? Tá misturada. Aí, ó. Gente, ó, o feijão, deixei ele cozinhar mais um pouco, só coloquei o coentro. E aqui o Marco mandou pra gente esse feijão maravilhoso. Ó, que delícia que ele faz. Feijão, como ele fala? Tropeiro, né? Que é feijão de coda, farinha. Mas vamos comer o feijãozinho que ele mandou pra gente, tirar aquele carregador dali que tá bem aleatório. Farofinha ficou maravilhosa, gente. Gostosa, vocês vêm. Vem, migas, pra cá almoçar com a gente, ó. Tem arroz. Amorzinho tá gostoso, ó. Ó, carninha frita. Vou bater verdura hoje, né? Mas a banana já é verdura. Já é a fruta. Falta bater polpa de suco. Acho que vou bater. Tô com a sede de tomar um suco gostoso. Aqui tem polpa de suco, ó. A gente compra, sabe, de polpinho assim. O suco que eu vou bater aqui, gente, é polpa de cajá. Tem três de cajá e tinha uma de acerola me perdida. Eu vou colocar junto. Fica bom. A gente sempre faz isso, sabe? Mistura sabor e bate, ó. Coloquei açúcar, né? E água. Migas, vem pra cá almoçar com nós. Vem, migas. Tá delícia, gente. Bora? Bora comer com a gente. Delicioso, hein? É delicioso. Minhas migas, agora eu sentei aqui pra poder editar esse vídeo. Correria louca, mas, né, glória a Deus que a gente consegue. Com a força do Senhor, a gente consegue tudo, né? Glória a Deus. Agora eu vou editar o vídeo, tá? Tô aqui sentadinha já. Vou editar o vídeo pra vocês receberem daqui a pouquinho, pra vocês verem tudo. E a louça do almoço ficou lá pra poder lavar. Ficou tudo pra poder fazer, né, minha gente? Olha, eu cortei meu dedo, gente. Eu não quero focar pra vocês verem, mas eu cortei o dedo e nem tinha visto. Enfim, é... Gente, o jovem amou a minha farofia de banana na terra. Eu também amei. Tá muito gostoso, gente. Eu não imaginei que ia ficar tão boa assim. Ficou perfeita. Eu tô comendo bastante lá. Gostou mesmo, ainda bem, né? Tão bom quando a gente faz a nossa comidinha, né? O marido gosta, né, bom? Porque antigamente... Antigamente, neguinho, tadinho. Comia só aposso mesmo, mas tava bom, né? Pelo menos tava com fome. Mas é isso, gente. Eu agradeço muito a vida de vocês, seu lado, sua casa, sua família, tá bom? Que Deus nunca deixe faltar paz, saúde, amor, alimenta, sua casa. Cuidado aí, tá bom, gente? Com as festas que vão estar acontecendo essa semana. Cuidado, vigia, toma cuidado pra não acontecer nada de ruim. Seja sempre obediente, tá? A mamãe, o pai. Cuidado aí, tá bom? Se cuidem, tá? Então é isso. Fiquem com Deus. Até amanhã. Amanhã eu volto só. Depois eu vou pro mercado. Vou fazer uma comprinha. Comprar as coisas, né? Porque aqui em casa tá voltando algumas coisas. Eu vou fazer uma compra lá. Aí eu gravo pra vocês, tá bom? Um beijão. Fiquem com Deus no seu próximo vídeo. Fui.